Fluxetina, o antidepressivo mais prescrito no Brasil, aí do lado da sertralina, especialmente porque tem no posto de saúde e as pessoas conseguem pegar gratuitamente. E eu recebo muita pergunta sobre o Fluxetina, então hoje eu listei algumas perguntas que já me mandaram, né, pra gente poder tirar todas as dúvidas sobre isso. Eu não costumo ficar falando muito de remédio, porque o nosso foco aqui é muito mais em questões de alimentação, estilo de vida, né, e é o que mais nos preocupa nos pacientes que estão fazendo tratamento pra depressão e ansiedade, mas a gente não pode negar que muitas vezes é necessário o uso de medicamento, né, e que os pacientes ficam com muita dúvida sobre aquilo que estão tomando e eu não quero que você fique. Então, a primeira coisa que eu quero responder sobre a Fluxetina é o que exatamente ela faz, né? A Fluxetina é um antidepressivo, a gente tá classificado como antidepressivo, chamado inibidor seletivo de recaptação de serotonina, né? E o que que ela faz? Ela não aumenta a produção de serotonina. Ela pega lá, dá uma amarradinha, né, no receptor entre os seus neurônios, no recaptador de serotonina entre o neurônio e faz com que aumente a disponibilidade de serotonina lá entre os seus neurônios e assim você tem a melhora dos sintomas, tá? Mas ela não aumenta a produção e isso é uma coisa que você precisa entender, porque as pessoas acham que a Fluxetina aumenta a quantidade de serotonina que você tem no corpo e isso não é verdade, tá? A segunda dúvida é que eu recebi, minha mãe toma pra depressão a Fluxetina, né? E o médico me passou pra ansiedade. Pode? Pode. Por quê? Porque os sintomas ansiosos e sintomas depressivos estão relacionados também à serotonina e a atuação da serotonina entre os seus neurônios indiretamente também vai mexer com outros neurotransmissores, incluindo GABA, que é o nosso neurotransmissor de calma. Então, serotonina junto com GABA vão acalmar você e por isso o seu médico prescreveu Fluxetina pra ansiedade. E nos casos de depressão, também porque a Fluxetina tem uma atuação completa, uma atuação no que diz respeito à sensação de bem-estar, né? Por isso ela pode ser prescrita pros dois casos. Claro que nem toda ansiedade, Fluxetina é a primeira opção, né? Claro que se seu médico passou, é porque ele viu que o seu perfil responderia ao medicamento, tá? Então pode sim. Fluxetina engorda? Muita gente me pergunta isso, né? E Fluxetina, classicamente, não engorda, inclusive é um remédio utilizado muitas vezes no processo de emagrecimento, que aí entra a quarta pergunta, né? Fluxetina emagrece? A Fluxetina pode emagrecer, não todo mundo, pacientes que têm um perfil mais compulsivo, né? Que têm um déficit, que aí a gente percebe o déficit de serotonina também nesse paciente, déficit no funcionamento, né, desse neurotransmissor. Então ela pode emagrecer pacientes que têm um perfil de biliscação, que comem muito doce ou que têm uma compulsão alimentar, porque a serotonina atua lá em receptores, em locais relacionados à fome, né? E por isso, especialmente nos primeiros três meses de uso, é quando se vê mais a atuação da Fluxetina nesse processo de emagrecimento, tá? Por isso que você já deve ter visto aí combinação de Fluxetina com bupropiona, com topiramato, né? Já vi várias combinações desse tipo, porque vai atuar na vontade de comer, tá? É difícil desmamar a Fluxetina? Toma muito tempo e tenho medo de não conseguir sair. Bom, a Fluxetina é um dos antidepressivos mais fáceis de desmamar, vamos dizer assim, vamos usar a palavra fácil, porque existem outros que têm muitos sintomas de retirada quando saem, né? Mas a Fluxetina, ela tem uma meia-vida de 48 horas, né? Alguns médicos tiram até doses altas de Fluxetina e o paciente não sente nada de efeito de descontinuação, né? O efeito de descontinuação é a sensação ruim, cabeça pesada, sensação de que não tá pisando no chão, que acontece muito quando o paciente esquece de tomar o remédio ou tá desmamando de forma inadequada, né? A Fluxetina, em geral, é mais fácil de retirar quando tá na hora certa, no tempo adequado, exatamente porque ela tem uma meia-vida longa e é um remédio que não tem sintoma de retirada, como tem Velafaxina, Paroxetina, né? Pacientes que tomam Duluxetina, então eles sentem muito mais os sintomas de retirada do que pacientes que usam Fluxetina. Então, Fluxetina, a gente pode dizer que o desmame é fácil, é mais fácil do que qualquer outro antidepressivo que a pessoa esteja tomando, né? Isso especialmente comparativamente, né? Quanto tempo demora pra começar a fazer efeito? Muita gente, especialmente que são prescritos pra ansiedade, né? A pessoa quer que aquilo faça efeito logo e que acalme logo. Inclusive, já vi gente tomando duas Fluxetina de uma vez que foi prescrita pra ansiedade e porque quer que faça efeito logo. Ó, primeira coisa, Fluxetina não é calmante, tá? Então, não tome achando que é calmante, que se eu aumentar a quantidade eu vou ficar mais calma, não. Muito pelo contrário. Muitas vezes, se você aumenta a dose, tem gente que ao aumentar a dose fica muito mais agitado e pode até ter uma crise de pânico se fizer isso, pensando que... aumentando rápido e pensando que vai melhorar rápido por conta disso, tá? Então, não faça isso. Quando inicia o tratamento, em geral, você tem aí 15 a 20 dias, mais ou menos, um mês, até mais que isso, um pouco mais que isso, algumas pessoas, pra você sentir pleno efeito daquela dosagem prescrita, tá? Então, se você quiser, começou agora e quer uma resposta em uma semana, você não vai ter uma resposta terapêutica em uma semana, porque não deu tempo fazer os ajustes ali entre os neurônios que os receptores precisam, que os recaptadores precisam, pra que faça o efeito desejado nesse caso, tá? Nos primeiros dias, o que pode acontecer é ter sintoma colateral. Isso pode acontecer com algumas pessoas. Tem gente que tem desconforto gástrico, tem gente que pode ter dor de cabeça, tem gente que pode ter até insônia, se estiver tomando na hora da noite, tem gente que pode ter insônia até tomando pela manhã, isso pode acontecer, isso é muito variável, mas, em geral, isso passa na segunda semana. Obviamente, se sintomas gástricos, se sintomas muito intensos que você possa sentir não estão passando, você precisa falar pro seu médico. Você pode não adaptar o remédio, pode não ser pra você, né? Existem pessoas que não se adaptam de jeito nenhum por causa das enzimas, da velocidade de reação, de como tudo isso funciona no seu corpo. Inclusive, tem exame genético pra você saber o melhor remédio, né? Pra você. Então, muita gente não adapta mesmo. E tudo bem, tá? Fala com o seu médico, isso pode ser trocado, pode ser utilizado outra estratégia pra melhora dos seus sintomas, tá bom? Pode parar de fazer efeito depois de um tempo? Gente, eu recebo muito essa pergunta. As pessoas sempre se preocupam se Ah, será que vai parar de fazer efeito? Será que... Ah, já tomei tanto tempo? Será que não já parou? Sim, pode sim. Pode acontecer, tanto da dosagem, quanto do medicamento, não ser mais adequado pra você e precisar fazer uma troca ou de medicamento ou de proposta terapêutica, né? Ou de maneira de enxergar aquele sintoma, né? Porque, inclusive, é uma coisa que a gente vê muito, muita gente tomando cronicamente, até pela facilidade de ter ou muitas vezes pela disponibilidade por achar que precisa tomar a vida inteira, né? Gente, tem muito pouca gente que precisa de remédio a vida inteira, né? E eu aproveito a oportunidade que a gente tá falando aqui de sete questões sobre a floxetina pra dizer que a maioria das pessoas que está tomando hoje floxetina poderiam não tomar. Porque existem diversas formas de você tratar sintomas ansiosos e depressivos e estar relacionadas as principais delas a mudanças no estilo de vida, no tratamento do intestino, na visualização do funcionamento desses neurotransmissores e que não necessariamente você precisa de floxetina a vida inteira, tá? Só que, às vezes, as pessoas não sabem disso ou elas não se preocupam, né? Com a maneira como estão vivendo e, obviamente, o remédio tá disponível e ele faz efeito. Então, eu quero te incentivar a observar outras coisas na vida que podem te ajudar a melhorar os sintomas que não necessariamente é apenas o uso de remédio. Aqui nesse canal, nesses meus vídeos, você vai ver outras possibilidades e outras coisas que você precisa observar, tá bom? Se você tem um parente, um amigo, alguém que tem dúvidas sobre floxetina, né? Encaminha esse vídeo pra pessoa. E se você tem dúvida que eu não respondi, pode escrever aqui embaixo que eu respondo. porque são muitas, eu sei que são muitas e sobre outros medicamentos eu posso falar a respeito depois também. Floxetina é o que mais eu recebo. Então, pode escrever aí que eu respondo e se você gostou, compartilha. Se você tá vendo esse vídeo no YouTube, se inscreve aí no canal e ativa o sininho pra ver os próximos vídeos, tá bom? Fique bem e até mais! Tchau!